O Brás você conhece, né? É um grande centro atacadista, agora de varejo também, mas aquele atacado de não sei quantas mil peças não se faz mais hoje em dia. É aquele lugar que vem um monte de sacoleira, chega ônibus, é uma confusão, um monte de camelô na rua, mas é conhecido porque realmente é um grande centro de comércio, tudo é muito barato, são fabricantes. E uma coisa que abriu muito legal, a gente está na Rua Maria Marculina, que é a do Brás, é a rua mais famosa em questão de vendas. E na Rua Maria Marculina, eles abrirão um shopping marculina, que é fantástico, é um outlet normal, como a gente conhece, né? Subdividido em estandes, então tem o quê? Tem praça de alimentação, tem conforto, você está coberto, e você aqui comprando aqui, você sai daquela confusão que é a rua, né? O preço é bachermo, bachermo, vou mandando enquanto a gente vai falando. Porque além de serem fabricantes, são fabricantes, entendeu? Que vendem aqui no Brasil, então tem aquela tradição, tem preço que eu vou te mostrar, que são sensacionais. Por exemplo, olha, isso aqui é loucura. Sabe quanto você leva uma camiseta aqui? Quanto? Quanto? 150. 150, dá pra baixar? 130. 130? Gente, 130 uma camiseta. Não é uma camiseta, nota 3 milhões, não é, mas é uma camiseta, você concorda? Se você quiser revender, pelo amor de Deus, 130 uma camiseta. Vem cá, eu quero te mostrar. Outra coisa que eu estava olhando, que eu achei muito barata, cueca em quanto? Três? 195. 195. Faz 180? Dá pra baixar? Não, não, não dá. Não, mas também dá barato demais. Três cuecas por 195, olha, é um lugar fantástico, tem confecção, tem bijuteria, sensacional, está fazendo um maior sucesso. Fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 18, não abre no domingo, tá? Mas de segunda a sábado, você tem todo o tempo do mundo pra vir aqui e fazer muita compra. Rua Maria Marculina, 68, é a um quarteirão do Largo da Concórdia. O telefone é 933449. Venha conhecer esse Marculina Shopping. Olha, você vai comprar muito com bem pouco, pode ter certeza. Legal demais.